Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com você aqui direto da nossa primeira, primeiríssima edição do Invictus Goiânia Goiás. Renatinha está aqui com um atleta, o próprio nome dele sugere, Dani, Daniel Souza da equipe desses caras, o ogrão está aqui, é o rendão, é Lititai, os caras não saem do salto. Ele que lutou categoria 75 quilos e vamos combinar, desculpa o termo, mas chupa que é de uva, por que Renatinha? Cara, a equipe do adversário já pediu revanche e ele venceu por nocaute, cara, que isso? Quem vai me falar sobre isso é ele, Dani, como assim se Dani, me fala sobre isso, vai. Pai, só tenho a falar, obrigado a Deus primeiramente, obrigado a minha família, obrigado aos meus treinadores, aos meus amigos, aos seus veterinários que me ajudaram. Eu só tenho a falar, o trabalho foi feito, a luta foi essa, mais uma vitória, trazer pra nós. E se você não me conhece, prazer, sou o Otvair, vou ouvir muito meu nome ainda, tá? Fica com Deus, gente. Rapaz, Daniel, nas redes sociais a Renatinha acompanhou você, você gravava vídeos assim, tranquilo, tal, coisa e tal, numa boa, me fala sobre esse temperamento. Uai, desde criança gravando vídeo, né, e acabou pegando uma intimidade com a rede social, aí eu falei, ah, vou criar um conteúdo, mas eu tenho que trabalhar, viu? Se eu não trabalhar, o negócio vai ficar feio se eu perder. Leandro, o que que você achou desse combate, como córner? Assim, ele já fez o que tava esperado, né? Então, nas últimas semanas que ele treinou mais o ovo, a gente fez as estratégias, fez o trabalho e foi só apertando os parafusos, né? Então, no último trabalho que a gente fez, eu já tinha certeza que pro outro adversário ganhar dele tinha que ser um golpe de luta, né? O que é que é um golpe de luta? É um soco na ponta do queixo, joelhadinho na ponta da costela ali, que se não fosse isso, ele estaria preparado pra tudo que ocorresse na luta, né? E o nosso campo foi esse, pra não deixar uma lacuna nenhuma. Então, se precisasse trocar porrada, nós íamos, se precisasse clichar, nós íamos clichar, se precisasse sangrar, nós íamos sangrar. E foi o que aconteceu. A gente treinou, enxergou e executou. Ogro, na sua visão profissional, essa luta foi mais técnica, foi agressiva, o que você achou desse combate, cara? Ela foi extremamente técnica, muito técnica, muito técnica e lutou brutamente, pra bloquear o adversário em todos os pontos, com o que ele fez. Só técnica. Você corrigiria em algum momento, algum lance? Me fala sobre isso. Agora a conversa é da Renat Yoloim, Trous Cru. Ah, a correção sempre tem que ter. Mesmo com a vitória, tem sempre o que corrigir. Na vitória, na derrota, sempre tem o que evoluir. Pegar agora essa vitória, que bom que ganhou, fez o trabalho correto, mas vamos evoluir mais. Ah, eu acho que eu sou muito chato, né? Então, às vezes quando a gente perde, os meninos querem me deixar aqui, porque eu vou reclamando dentro do carro, né? Mas, eu acho que o que tá, se for pra falar assim, o que precisa, é o tempo dele dominar algumas coisas de ansiedade na luta. O resto, ele vai evoluindo com os treinos e com o ritmo de luta, né? Porque tem muito tempo que ele não lutou, né? Então, acho que já deve ter uns seis, sete meses que ele não tinha lutado. Então, quando fica muito tempo sem lutar, parece que é a primeira luta, né? Enquanto um adversário que a gente já sabia que era muito duro, um moleque muito guerreiro, não para, gosta de porrada, né? Moleque forte também. Então, a gente preparou o Daniel mental e fisicamente, né? A técnica, igual o Diogo falou, depois que a gente coloca tudo isso em cima da técnica, depende só dele. E ele queria muito lutar e ele queria muito fazer o que ele fez. Então, sempre tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar, tanto ele como o atleta, como eu, o Diogo, como o corner, como a minha própria academia, como os próprios alunos que ajudam a treinar, sempre é evolução, né? E agradecer ao dono do evento, falar para ele que show de evento, é um evento muito bacana, muito bem recepcionado. Me deu um suporte muito grande toda vez que eu precisava de falar com ele. Show de bola! E se tiver os próximos, a gente quer estar junto, porque eu gostei muito, muito mesmo. Galera, e vamos seguir a Renatinha, vamos mandar bastante para os colegas, para todo mundo, para a gente crescer o nosso esporte. Dani, se não fosse esse nocaute, conta para a Renatinha, antes dessa pergunta, a Renatinha já manipulou uma outra aqui, com hiperatividade e tudo mais, mas vamos lá. Quem for pegar seu adversário e lutar com ele, confidencialmente aqui no canal do YouTube, só entre nós, o que o cara é bom? Olha, eu tenho para falar que ele é um cara muito duro, principalmente em questão de mão. Ele é um cara que tem uma pressão na mão muito boa, e a mão dele é pesada, você tem que admitir. E é isso, dele é adversário, e eu agradeço a todos os presentes, principalmente você e a Renatinha, pela sua primeira entrevista. E um beijão para minha mãe, mãe, eu te amo, fico com Deus, minha avó também, te amo, bó. E é isso? Sabadão, esses caras, ganhou, agora arrebenta esse ginásio, fala no nome dessa equipe, um, dois e fui! É ele de nós! Fui, meus amores!